Vou vir para a minha vida Agora que eu moro longe, meu amor já mandou me chamar Foi bacana ficar com vocês, mas agora eu tenho que voltar Eu moro na Serra dos Pereiros, lá pras bandas do Quixada Sou maduro, sou bicho, maduro, é que meu retrato eu sou do Ceará Sou maduro, sou bicho, maduro, é que meu retrato eu sou do Ceará Pela vida eu sou apaixonado, por amor vale a pena viver Por amor vale a felicidade, por amor vale até se perder Por amor é que se vale a vida, por amar é que existe você Caprício, meu bem, que esse machismo, meu bem só existe devido a você Veja isso, meu bem, olha isso, meu bem, tudo isso é só pra você Felicidade é sem dizer o abraço, felicidade é nunca lhe perder Caprício, meu bem, que esse machismo, meu bem só existe devido a você Veja isso, meu bem, olha isso, meu bem, tudo isso é só pra você Vou embora que eu moro longe, meu amor já mandou me chamar Foi bacana ficar com você, mas agora eu tenho que voltar Eu moro na Serra dos Pereiro, lá pras bandas do Quixatá Sou maduro, sou bicho, maduro, é que meu retrato eu sou do Ceará Sou maduro, sou bicho, maduro, é que meu retrato eu sou do Ceará Pela vida eu sou apaixonado, por amor vale a pena viver Por amor vale a felicidade, por amor vale até se perder Por amor é que se vale a vida, por amar é que existe você Caprício, meu bem, que esse machismo, meu bem só existe devido a você Veja isso, meu bem, olha isso, meu bem, tudo isso é só pra você Felicidade é sem dizer o abraço, felicidade é nunca lhe perder Caprício, meu bem, que esse machismo, meu bem só existe devido a você Veja isso, meu bem, olha isso, meu bem, tudo isso é só pra você Pela vida eu sou apaixonado Por amor vale a pena viver Por amor vale a felicidade Por amor vale até se perder Por amor é que se vale a vida Por amar é que existe você Capricho, meu bem, que é o machismo Meu bem, só existe devido a você Veja isso, meu bem, olha isso Meu bem, tudo isso é só pra você Felicidade é sempre seu abraço Felicidade é nunca lhe perder Capricho, meu bem, que é o machismo Meu bem, só existe devido a você Veja isso, meu bem, olha isso Meu bem, tudo isso é só pra você Um abraço do Ceará pra você Um abraço do Ceará Ei, velho, um abraço Obrigado Um abraço do Ceará Um abraço do Ceará Um abraço do Ceará Obrigado.